Vamos dormir agora? Sim? Sim. Então, amor, vem cá, vem. Deita aqui com a mamãe, tá bom? Vem cá, amor. Abaixa o bobo. Vamos dormir tranquilo com a mamãe, tá bom? Tá cheiroso, amor. Não, amor, não. Vai passar, amor. Tranquilo, a mamãe está aqui. E vai passar tudo, tá bom? Sim, amor, sim. Mamãe ama, bebê. Mamãe ama. Então, hoje o meu filho encontrou uma namorada, foi? Sim. E quando tu viu ela, tu achou ela bonita? Sim. Muito bonita? Sim. Foi. E ela gostou também de tu? Uhum. Ela falou pra tu? Uhum. Uau. Não, amor. Chora e não, amor. Chora e não, amor. Chora e não, amor. Tá com dor de ouvido? Oh, Jesus. Me ajuda, bebê, Jesus. Chora e não, amor. Vai passar, amor. Vai passar, tá bom? Uhum. Vai passar, amor. Vai dar bella, não bependo. Não bependo a mamãe. Não bependo. Entendi. Não bependo. É. Tô, mei. Tchau.